Os garotos de ouro cantam em homenagem a Santa Catarina. Quem é que canta o primeiro verso, Fábio Fischer? Vem chegando o grande repentista, Ivonir Machado Gurizada! Pra bela e Santa Catarina, nós resolvemos cantar Estadão que nos acolhe toda vez que vamos lá Tuas festas, teus rodeios, mil proezas pra contar Belas praias, lindas prendas Deus abençoe este lugar Santa Catarina, Santa Catarina, Santa Catarina Eu tô cantando pra vocês Santa Catarina, Santa Catarina Santa Catarina, eu tô cantando pra vocês Meu verso vai agora E eu só vou No fim do mês Representando a gaita ponta do Rio Grande Na voz o Gerson Fogaça vai ganhar de pescoço Nossa sincera homenagem A essa terra que é santa Encanta pela beleza Também inspira quem canta Espero quinze dias Mas não aguento um mês O regresso é importante Pra matar a saudade de vocês Santa Catarina, Santa Catarina Santa Catarina, eu tô cantando pra vocês Santa Catarina, Santa Catarina Santa Catarina, eu tô cantando pra vocês Meu verso vai agora E eu só vou No fim do mês E representando a vizinha cidade de Vacaria Este grande trovador Alexandre Correia Moçada As águas se balançam Em tuas praias bravias Molhando o corpo perfeito Da tuas lindas gurias Sem forçar tua beleza És bela barbaridade Quem passar por essas bandas Não esquece a hospitalidade Santa Catarina Eu tô cantando pra vocês Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Eu tô cantando pra vocês Meu verso vai agora E eu só vou No fim do mês E com sua gaita branca Representando a terceira idade Tá chegando aí o grande Ayrton Machado Cinco horas é muito pouco Pra estar junto de vocês E quando o baile termina Começa tudo outra vez Os amigos vão embora Os amigos vão embora Fica vazio o salão Bandeamos pra outra querência Com vocês no coração Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Eu tô cantando pra vocês Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Eu tô cantando pra vocês Meu verso vai agora E eu só vou Se Deus quiser Viva Santa Catarina Viva!